O curso de licitação e contrato administrativo é voltado para todas as pessoas que desejam entender melhor sobre o sistema de direito administrativo. A Escola do Legislativo Piauiense, professor Wilson Brandão, encerra mais um curso de extensão na área. A turma lotou, aliás, foi excedente, foram 54 alunos, então o público-alvo são advogados, contadores, funcionários públicos que trabalham na parte de financeiro, de contabilidade, de licitação. Então é um curso muito importante porque ele abrange todo tipo de licitação e a gente sabe que nos órgãos públicos, a alma é a licitação pública, então a maioria das pessoas podem participar, não só os formados, mas quem quiser participar, a turma é aberta, certo? Então essa turma foi assim muito boa, aproveitaram bastante, tivemos alunos aqui da Prefeitura da SEMA, tivemos alunos de Campo Maior, tivemos alunos de Barras, então assim, é muito bom a gente trabalhar nessa dinâmica toda. Todo o dinheiro público, ele sai dos municípios, do Estado, da Federação, através de licitação. E as pessoas que querem ofertar os seus serviços, fazer as suas vendas, tem que participar da licitação, então tem que entender de licitação para poder ofertar os seus produtos. E aqueles que fazem os editais, para evitar problemas também, até com a justiça, com as cortes de conta, devem fazer de acordo com a lei. Então a gente aqui tem a quantidade de pessoas muito grande, diversificada, quem faz o edital, quem ataca o edital, então nós passeamos pela lei em todas as suas dimensões, e o público-alvo, são todos aqueles, inclusive aqueles que querem fiscalizar a licitação, porque como é que eu vou fiscalizar alguma coisa se eu não sei como ela ocorre. No curso, o aluno conhece os principais conceitos que regem os editais e pregões do setor. Quem concluiu o curso, aprovou. Muita gente não sabe da escola do Legislativo, que tem os cursos bem acessíveis, e por via de dúvidas, cursos muito bons, com professores muito bons, inclusive atuantes no mercado. Então é um curso muito bom, que eu estou levando uma bagagem muito boa para a minha vida, e para poder aplicar também. Dá para tirar muita dúvida, tem um material excepcional, uma recepção, é tudo muito didático e tudo muito, como eu posso dizer, muito bom mesmo. Eu acho que esse seria o melhor adjetivo. Foi uma experiência muito produtiva, porque o professor já tem uma bagagem muito grande, então ele já traz para a gente novas atualizações, já traz para a gente o conhecimento dele de anos, já trabalhando na profissão. Então é um curso muito enriquecedor.